E eu aqui pensando como a flor é bela Como a flor é esbela, como nasce a beira Como ela floresce quando se oferece Quando é primavera, como ela cheira E eu aqui pensando como a flor é fina Como ela ensina com seu jeito nobre Nasce em qualquer canto, até no asfalto Perfuma o recanto do rico ou do pobre A florada é linda, seja margarida Multicolorida, rosa, algodão De café branquinha apagando o vento Por ela meu peito vibra de emoção Flor de azaleia, lírio, amor perfeito Agapanto, dália, narciso, alecrim Flor de açucena, crisântimo, roxo Nasce dando um coxo, enfeitando o jardim Até minha nega eu chamo de flor Porque nela tenho amor e gratidão Ela também cheira com a dama da noite Chega da açoite no meu coração Até minha nega eu chamo de flor Porque nela tenho amor e gratidão Ela também cheira com a dama da noite Chega da açoite no meu coração É, como a flor é linda, né? Como a flor é bela